E aí, meus queridos? Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje vai ser sobre o chocolate, que nesse dia 7 de julho acontece o Dia Internacional do Chocolate. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Hã? Chocolate? Eu quero, hein? Eu quero saber mesmo como é que faz chocolate. Bom, vamos por partes. O primeiro passo é colher o cacau, que desse fruto que acontece a mágica. Após colhido, acontece a pré-fabricação do chocolate, que começa com a fermentação das amêndoas. Mas eu ouvi dizer aí que a fermentação é feita da polpa, hein? Você tem razão. A fermentação acontece na polpa, mas tem efeito sobre as amêndoas, pois ocorre a absorção de sabor da polpa, passando de uma amêndoa adstringente para uma cheia de sabor. E esse processo é fundamental. E depois? Depois disso, acontece a secagem, que é feita em um solo plano, diretamente ao sol. Depois de seca, eles vai pro Ilho Wonka. Hã? Hã? Com certeza. E para diversos produtores de chocolate mundo afora. Uô! E como que eles faz pra produzir isso aí? Ao chegar na fábrica de chocolate, as amêndoas são torradas, moídas e refinadas. Com isso, retiram o líquor de cacau. Nossa! Que que é isso? É a massa base do chocolate. De onde são retirados dois produtos, a manteiga de cacau e a torta de cacau. Manteiga? Torta? Que? A torta é pulverizada e forma o cacau em pó ou achocolatado, caso haja a adição de açúcar. Já a manteiga é muito importante para o chocolate, pois ela dá a textura aveludada. Oh, legal, hein? Daí tá pronto. Ainda não. O próximo processo é a conchagem, onde todo o sabor do chocolate é acrescentado. Ou seja, é nessa parte que adiciona as castanhas, essências e entre outros ingredientes. Oh, belezura! Agora é só esperar esfriar e... Hum, filé do boi! Exatamente! Mas só esperar não basta. Existe um processo chamado temperagem. Rapaz, esse povo é doido. Como assim temperar? Temperar o quê? Temperagem é uma técnica de aquecimento e resfriamento, para que os cristais da manteiga de cacau fiquem estáveis. E a consequência disso é que o chocolate vai ficar brilhoso, ao invés de ficar opaco. Vish! Deu até água na boca. Vou lá comprar uma barra lá, que eu tô morrendo de fome. Então bora comemorar o dia do chocolate, comendo um bom chocolate, ou fazendo uma receita aqui do canal, que é o Pavê Vulcão de Chocolate. Se você quiser, é só clicar aqui no card. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal Cozinha da Zueira. Também curta a nossa página do Facebook, siga no Instagram. E fora isso, vem comigo! Quem que vai pagar um chocolate pra mim, hein? Tá muito sujo? Não!